Quer saber quanto realmente custa se alimentar em Londres? Se você acha que é caro, prepare-se para se surpreender com as minhas dicas de economia. Vão transformar a sua experiência. Neste vídeo, vou te mostrar desde onde fazer suas compras baratas e até como escolher os restaurantes acessíveis e deliciosos. E no final, você vai saber exatamente onde e como economizar na alimentação em Londres sem abrir mão da qualidade. Olá, minha gente! Eu sou Lua Zerola. Moro na Inglaterra há 30 anos. Neste período, eu descobri o segredo de como viver bem aqui. Descobri como economizar sem gastar uma fortuna. E hoje, vou compartilhar com você tudo sobre custo de alimentação aqui nessa cidade. E se você está pensando em visitar ou até mesmo morar, essas dicas vão ser essenciais para seu planejamento. Vamos então falar sobre supermercados. Londres tem variedades do barato até mesmo o mais sofisticado. Eu, particularmente, faço as minhas compras no Tesco, no Lidl, no Aldi e até mesmo no Waitress, que estão sempre com preços variados e com preços bastante em conta. Normalmente, eu compro produtos básicos do dia a dia, como pão, leite, ovos, vegetais, frutas, arroz, massas, carnes e produtos de higiene. Em média, gasto cerca de entre 50 e 70 por semana. Uma dica superinteressante aqui em Londres é aproveitar os big deals no supermercado. O que significam? Eles oferecem combos de alimentos em que estão perto da data de vencimento a preços bem baixos. Você pode encontrar frutas, vegetais, carnes e até pães nessas ofertas. E os preços variam bastante. Por exemplo, você pode encontrar um combo de vegetais por 1,50, que normalmente custaria cerca de 4 libras. Isso é ótimo para economizar, especialmente se você planeja consumir esses produtos rapidamente. Agora, se você gosta de comer fora, Londres tem várias opções. Desde mercados públicos até mesmo fast food. Tem opções nos trucks de sanduíche. Londres tem uma variedade de restaurantes, de comidas típicas. Uma comida bastante tradicional aqui é a fish and chips, que seria o peixe com batata frita. Uma comida bastante tradicional. E até mesmo restaurantes com melhores preços, com cardápios inesquecíveis, que você vai pagar somente 6 libras. Ou talvez um casal chegaria a pagar 10 libras. Londres tem variedades de food trucks, que você pode comprar um wrap, um sanduíche, uma saladinha que seja, que você vai pagar talvez 3 libras, ou chega até 6, dependendo de qual bairro que você vai se encontrar. Então, procura bairros mais afastados do centro da cidade, e você com certeza vai encontrar super economia. Fora da cidade, você consegue encontrar restaurantes étnicos, no qual você vai comer uma comida super saborosa, e até mesmo um preço super justo também. A refeição principal para o dia de muitos londrinos, costuma ser o jantar. É um prato completo e variado. Um prato principal em um restaurante, costuma variar entre 10 a 20 libras. Isso também vai depender do lugar, do restaurante e também da comida. É interessante notar que essa rotina de lanches rápidos durante o dia e um jantar mais completo à noite, é algo já enraizado na cultura britânica. E nós que já estamos aqui morando há muito tempo, a gente acaba incorporando isso para o nosso dia a dia também. A minha primeira dica, chegou aqui, procura mercados de ruas, procura food trucks. Você vai com certeza ter uma economia e vai comer muito bem, com pratos deliciosos, e vai eliminar aqueles restaurantes bastante renomados que existem na Zona 1 de Londres. E a minha segunda dica, explore bairros menos turísticos. Tem opções gastronômicas e preços bem mais amigáveis. Comparações e dicas de economia. Cozinhar em casa costuma ser bem mais barato. Especialmente se você aproveita as promoções dos big deals nos supermercados. Cozinhar em casa é uma opção. Até então, você faz o seu lanche saudável e leva com você. Opções para aqueles que não gostam de cozinhar em casa. Tem vários aplicativos aqui que facilitam a nossa vida naquele lanchinho rápido e também um preço bastante econômico. Eu costumo usar um aplicativo chamado Too Good To Go. Nesse aplicativo tem variações de restaurantes, de lanchonetes, de cafeterias. Você encontra preços absolutamente amigáveis e o lanche também é uma delícia. Para mim, é super eficaz e é bastante econômico. Nesse aplicativo, eles conectam os consumidores juntamente com os restaurantes, com as padarias, com as lanchonetes, com as cafeterias. E assim, aquele alimento diário para não ser perdido, em vez de jogar fora, eles vendem com preço bastante baixo. Você compra uma sacola surpresa, que a comida tem que ser consumida naquele dia. Continua tendo qualidade e um preço mais baixo. que contém comida que ainda está boa para o consumo e tem que ser vendida naquele dia. Normalmente, custaria entre 10 a 15 libras. É uma excelente maneira de comer bem e ainda evitar o desperdício de alimentos. Eu uso bastante esse aplicativo. Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo logo atrás. Volta lá e assiste. E eu costumo comprar sempre uma sacolinha surpresa. É bastante econômica e, para mim, é deliciosa. Se vocês quiserem, deixe um comentário. E estou aqui. Vamos fazer um vídeo completo sobre como funciona o aplicativo do Too Good To Go. Podemos fazer mais vídeos como funciona a sacola surpresa. Assim, a gente vai ver o que contém as comidas, os alimentos. A gente vai testar juntos. Espero que as minhas dicas ajudem a vocês a ter um tempo maravilhoso na sua estadia em Londres, que seja passeando ou mesmo morando. Espero que vocês não gastem todo o seu dinheiro no orçamento de comida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta, compartilha também com aqueles amigos que têm os sonhos de vir para cá. Deixe o seu comentário sobre as suas dúvidas e dicas para os nossos próximos vídeos da série Curso de Vida em Londres.